Toma, 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 toma Nove experiente, treininho safado É hoje que eu te perco na minha cama, minha empilada Nossa, eu te gebreno tá estata É empilada, é empilada E hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje quem o bicho pega? Hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje quem o bicho pega? E hoje luta na parte, hoje a noite com a média Hoje luta no relíquio, na liga dos recente Ritmo de verão, vá todas as quebradas Ela quica e não para, ela se lembra e ela faça Ritmo de verão, vá todas as quebradas Ela quica, ela se lembra, ela quica e não para Ela quica, ela se lembra, ela quica e não para Ela quica, ela se lembra, ela quica e não para Mas esse é o DJ Alec, sucesso com a mulher Toma 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 Tom Nossa de gebrano, paixão E hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela E hoje vai ter piranha, hoje quem não deixa o pego E hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela E hoje vai ter piranha, hoje quem não deixa o pego E hoje não tá na parte, hoje a noite promete Hoje não tem grito, uma linda de 17 Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quita e não para, ela sempre é barilha Ritmo de verão, pra todas as quebradas Ela quita, ela sempre é barilha 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 E não para, ela quita, ela sempre é barilha Mas diz que eu ditei a leque Que sucesso com a mulher, ó Toma, 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 toma Transcrição e Legendas Pedro Negri